A CIDADE NO BRASIL Só queria estar contigo pra poder cuidar de ti Pra dividir os problemas, poder te fazer sorrir Tantas vezes eu tentei, só aguardando este momento Você é especial, pois não sai do meu pensamento Sei que o destino já guardou o que é pra nós Sei que me sinto bem só de ouvir a tua voz Imagino teu olhar e já me sinto no céu Tenho você de inspiração, que droga, vai faltar papel Se eu fosse um escritor pra ti, escreveria um livro As dez primeiras páginas ia falar do teu sorriso Numa grande introdução desse teu corpo ia falar Onde eu me perco em tuas curvas e me encontro em teu olhar Coladinho no teu rosto, pertinho da tua boca Com jeito sedutor e ao mesmo tempo louco A qualidade de defeito era o desenvolvimento Qualidade é 9,8 e defeito 12% Na boa não tem palavras que eu possa te completar Já falei desse teu corpo, teu sorriso e teu olhar Agora tem motivos pra continuar viver A vida ganhou o sentido depois de eu poder te ter Tô atrasado no momento pra um rolê com você Deixa eu te fazer feliz, felicidade é só querer Sei que eu posso tá triste, mas eu faço ela feliz Pois pra ela sou perfeito do jeito que ela me quis Aí sim nessa garota eu aprendi a dar valor Já estou chegando em casa pra poder te dar amor É claro que é do jeito que ela merece Toda noite é uma só e a minha mente não esquece Com você eu passaria a noite toda sem dormir Pois estou do outro lado, eu já não quero sair Na verdade tô aqui pra poder te falar de amor Eu vim te fazer sorrir e expulsar a tua dor Hoje a noite tô com frio, preciso do teu calor Escri pavor, ela não nega, nunca me abandonou Amor vem me amar, porque te amo também Sei que agora tu sorriu, levanto as mãos e digo amém Isso aqui não é brincadeira, é o que eu sinto no meu peito Coração bate mais forte, toda vez que eu te vejo Eu uso meu olhar, o teu na mente veio esse som Ligo obrigado meu Deus por ter me dado esse som Antes de pedir amor, ajoelho e pede perdão Já falei de sentimentos, agora do teu coração Não preciso ser perfeito, basta me compreender Se hoje tu tá comigo, é porque eu fiz por merecer Agradeço a ti depois, por cada um desses rolê Hoje tudo que eu queria, tem um pouco em você O esforço que eu fiz é pouco entre as linhas desse rap Pra falar desse teu jeito, eu achei melhor esse clap Agora vem me abraçar, com um sorriso no teu rosto Pois não tem prêmio melhor do meu agrado e do meu gosto Se é pra te fazer feliz, me deixa ocupar o posto Dependendo de você, prometo, não te dá desgosto Vida é pra ti agora, que eu dedico essa canção Aprendi que com palavras, eu descubro o emoção Amor, vou saindo aqui porque tenho uma missão Aí, falou, partiu, vou cuidar do teu coração Amor, mamãe Amor 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 A CIDADE NO BRASIL